Vamos lá, vamos lá, começando, vamos que vamos. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos que vamos, começando mais uma transmissão aqui no Café com Afiliado. E hoje, um Café com Afiliado especial. Estamos aí iniciando mais um Café com Afiliado. Hoje, no YouTube, no meu canal aqui, Vinícius Teixeira, no canal da Vita You e no Instagram. Tudo simultâneo. Olha só que maravilha, hein? Vamos ver como é que isso vai funcionar. Vamos ver que bicho que vai dar isso aí. Beleza, beleza? Começando aí mais um Café com Afiliado. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Já parte aí. Fala aí, Douglas, beleza? Cara, cada hora um perfil diferente, meu querido. Maravilha. Depois você passa a lista de perfil que você tem aí pra eu poder saber quando é que é tu. Beleza? Abração, Douglas. Estamos juntos. Vamos lá pra mais um dia aí. Mais um Café com Afiliado. Começando aí esse bate-papo aí. Já compartilha. Já deixa o like. Lembra da foto? Que foto, minha filha? Que foto, minha irmã? Ô, meu pai, qual foto que eu esqueci? Vamos lá. Já deixa o seu like. Já compartilha. Já joga aí nos grupos. Já vamos transmitir isso aí pra todo mundo. Vamos fazer a coisa acontecer. Seguinte, galera. Mais uma semana começando. Mais um bate-papo aqui com você, afiliado, que tá aí do outro lado. Pra gente trocar essa ideia. Hoje, terça-feira, 30 de janeiro. Um calor pra cada um aqui no Rio de Janeiro. A foto com print. Verdade. Eu não trouxe minha caneca hoje. Vou ver se daqui a pouco chega uma caneca aqui pra gente tirar um print. Calma aí que daqui a pouco a gente tira. Calma aí. Daqui a pouco a gente tira. Segura aí. Ver se chega uma caneca aqui. Vamos ver se o mozão traz uma caneca aqui pra mim. A gente tira um print aqui. Então a gente tá fazendo aí esse café com afiliado. Você já vem acompanhando o nosso encontro diário. Todo dia, às 9 horas da manhã. Trazendo sempre um tema pra você que é afiliado, que tá aí do outro lado. E hoje é um café com afiliado especial. Porque a gente tá fazendo aqui no meu canal, do Vinícius Teixeira. No canal da Vita You. Também em simultâneo. E no Instagram. Então são três canais ao mesmo tempo. Transmitindo a mesma live pra você que é afiliado. Se você tá no Instagram, tá ruim de ver aí. Quiser vir pro YouTube. É só clicar no link da Bio. Vai lá no YouTube. Vem pra cá. Assiste aqui com a gente. A imagem tá melhor e tudo. Tá tudo certo. Já vem pra cá que a gente consegue trocar essa ideia aí. Bom, dentro da empresa, dentro do que a gente tá fazendo. A gente tá criando aí um monte de coisa muito bacana pra você. Produto validado. Cara, criativo. Estratégia de venda. Estratégia de venda no WhatsApp, no X1. Tem muita coisa vindo pra você aí. Hoje mesmo, terminando o nosso café com afiliado. Eu já vou conversar com algumas pessoas ali. Pra montar algumas estratégias de vendas novas. Cara, drive com muito material, com muito conteúdo pra você poder anunciar e ter menos trabalho na hora de vender. Esse é que é o mais importante. É você afiliado e já ter um material validado pronto pra vender. Poder fazer o seu dinheiro. Poder fazer o seu dinheiro no orgânico. Fazer tudo o que você precisa ali dentro do seu mercado e poder ter o seu sucesso dentro do mercado digital. A gente tá trabalhando pra isso. Nesses últimos dias aí, foi feriado em São Paulo, alguma coisa assim. A gente deu ali uma parada na quinta-feira. Mas final de semana a gente tava ali trabalhando, fazendo as coisas. Hoje também tem bastante coisa. E a previsão já é de sexta-feira. Já ter muita coisa no drive. Muito material pra você que é afiliado começar a rodar sem ter que se preocupar nesse início. E já ter um material inicial pra você fazer as suas vendas. Vamos chegando aí. Todo mundo, quem tiver chegando, já vai chegando. Já vai deixando seu like, compartilhando a live. Bom dia, Aline. Vamos pra mais uma live aí. Vamos trocando essa ideia aí. Vamos bater esse papo aí bacana pra gente poder falar aqui sobre o mercado de afiliado. Beleza, beleza? Seguinte, galera. Hoje eu vou bater um papo aqui, como a gente tá fazendo essa live também no canal da VitaU. E é uma live de abertura, vamos botar assim. É a nossa primeira live lá. É a nossa primeira café com afiliado lá na VitaU. Lá com o pessoal da empresa. Eu trouxe aqui um tema pra gente poder colocar lá e ter ali como o nosso primeiro tema dentro da plataforma. E eu vou mostrar pra vocês cinco passos pra você começar como afiliado e pra você ter sucesso no mercado de afiliado. É o básico. É só pra gente começar. É só pra ter lá guardado. Então assim, se você de repente já viu, assiste até o final. De repente vai ter alguma coisa que eu vou falar aqui que vai mexer em você, que vai fazer sentido pra você. Ah, mas eu já vi você falando sobre isso outra vez. Aqui é igual teatro. Toda vez acontece alguma coisa diferente que pode servir pra você. Então é importante você estar ligado no que eu tô falando, porque pode sair um insight novo. Você vai falar assim, putz, isso daqui serve pra mim. E aí você vai lá e aplica. De repente algo que eu não falei numa outra oportunidade, tô falando agora. E aí você vai pegar e vai falar assim, caraca, isso aqui serve pra mim. Isso aqui é bacana pra mim. Então é sempre bom ter isso. Então eu vou fazer essa live hoje falando aqui os cinco passos pra você começar no mercado de afiliado como iniciante. E pra você ter sucesso, tá? Pra você poder ter sucesso. O primeiro passo de todos é você escolher o nicho certo, é escolher o nicho que dá resultado, o nicho que funciona. E já é comprovado com base em números, em dados, que o nicho de saúde e beleza, você pode pesquisar aí no Google, não tô aqui inventando nada. O nicho de saúde e beleza é o nicho que mais cresce e que mais dá rendimento dentro desse mercado. É o nicho que tá mais desenvolvendo, é o que tem mais gente ali fazendo dinheiro com esse nicho, é saúde e beleza. Não tem como, não tem como, não tem como, ah, a aposta esportiva vem em segundo ou em terceiro lugar. Ela nem tá ali, tá nem perto de saúde e beleza. Então se você quer começar, quer começar pelo nicho certo, saúde e beleza. Vai começar por saúde e beleza, vai entender ali, poxa, mas eu não tenho muita facilidade pra falar sobre saúde e beleza. Beleza, procura um outro nicho que você tenha identificação. Ah, eu sou homem, tenho uma dificuldade de repente pra falar sobre emagrecimento, sobre beleza, alguma coisa nesse sentido. Fala sobre esporte, fala sobre carro, fala sobre peça de automóvel, fala sobre outra coisa que você tenha afinidade. Mas o nicho que mais dá dinheiro hoje, o nicho que mais converte, que mais cresce, é o nicho de saúde e beleza, não tem como. E vai ser assim pelos próximos anos aí, tranquilamente, tá? Inclusive, existe um estudo neurocientífico, neurocientífico, né, se eu posso chamar assim, né, não sei nem se essa palavra existe, neurocientífico que mostra que, antes de eu entrar no que ele mostra, você que tá aí do outro lado, certamente já ouviu as frases assim, ah, o mercado tá difícil de vender, o mercado tá em crise, a economia não tá bem, tá difícil de vender, as coisas não tão tão bem assim, não tão tão bacana, tá complicado de vender e tal. Você já ouviu isso? Mas você sabia que quando esse momento acontece, as vendas de saúde e beleza disparam? Você sabia disso? É comprovado que, nesse momento, as mulheres, principalmente as mulheres, compram mais produtos de saúde e beleza pra agradar ali o seu parceiro, do que antes, do que quando não tem. Por quê? Num geral, né, a mulher trabalha, o homem também trabalha e tudo, o homem sai de casa, volta estressado, pô, com a cabeça cheia, a mulher vai e acaba usando ali um remédio pra emagrecer, um nutracêutico pra emagrecer, ela usa ali um negócio pra ficar, uma maquiagem pra ela ficar mais atraente, ela usa ali um perfume, ela usa uma lingerie, ela usa um negócio pra chamar mais atenção do homem e deixar o homem mais tranquilo, né? Deixar ele dar uma motivação a mais pro homem. Isso é comprovado. Eu não tô falando aqui inventando bobice, não, coisa do meu... Não tô, tô falando coisa que é comprovada. Então você pode usar esse argumento, principalmente na hora que você for fazer a sua venda no X1 ali, na hora que você for fazer a sua venda no 1 a 1. Às vezes você tá vendendo ali um produto de encapsulado, um produto de emagrecimento, um produto de beleza, você tá ali vendendo um produto, quando você chega num assunto, pô, você é casado e tal, não sou casado e tudo, pô, beleza e tal, seu marido trabalha, trabalha com o quê? Ele, ah, faz tal coisa. Você vai ali desenrolando, vai entendendo o cenário daquela pessoa, e aí quando você fala, pô, já imaginou de repente ali você fazer ali uma surpresa pra ele, ou então ir tomando esse nutracêutico aqui pra você ficar mais magre e tudo, não sei o quê, vai ficar mais esbelta, tá, tá, tal. E aí, pô, você toma isso daqui daqui a duas, três semanas, ele já vai notar uma diferença, vocês vão ali de repente dar uma apimentada melhor no relacionamento, alguma coisa nesse sentido. Quando você vê, você, pô, tá aí, ó. Você virou o jogo na chave, virou a chave da pessoa, ah, pô, vou comprar. Você bateu numa dor dela ali, que ela sabe que o marido chega em casa chateado, que trabalha muito, chega com muita coisa, e aí ele acaba, né, chateado ali, não sabe muito bem o que fazer e tal, e aí você tá dando uma solução usando o produto como um meio de transformação. Então você nem precisou falar muito do produto, não precisou nem ficar falando muito ali, você entendeu a dor dela e usou esse argumento pra poder fazer a venda do produto, sem se preocupar muito ali com a questão de ficar só falando do produto, 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 produto. Não, você foi ali e falou com ele sobre a dor dela. Então, assim, isso já é comprovado. Eu só tô falando do nicho de saúde e beleza. Então, se você tá trabalhando aí com o nicho de saúde e beleza, emagrecimento, colágeno, você já pode usar esse tipo de argumento na hora que você for conversar aí com a sua cliente, no WhatsApp, ou até mesmo usar isso pra uma campanha. Então você, identificando o nicho, fazendo ali as coisas que você precisa fazer, entendendo a dor do cliente, você já quebra essa objeção dela e faz a venda. Então, hoje, na escolha do nicho, além de você identificar o nicho que mais dá resultado, que é o nicho de saúde e beleza, sem dúvida nenhuma, é o nicho de saúde e beleza, você precisa ter ali uma afinidade pra falar sobre esse assunto. Entender ali, de repente, entender como é que as coisas comportam e tal. Certamente, se você é homem ou mulher, você tem ali um grupo de amigos que são meninas, um grupo de amigas, e entender as dores dela numa conversa, num bate-papo, você ficar atento ali nas mesas e tal, quando você tá conversando, e uma amiga sua falar, ah, tal coisa me incomoda. Aí você, opa, incomoda. Se outra na mesa falar que incomoda junto, você já sabe que ali tem uma dor. Duas pessoas com a mesma dor na mesma mesa, opa, você já fica ligado ali, ó. E aí você já anota, e pô, quando vier, você pode buscar essa dor em outra pessoa. E buscando essa dor em outra pessoa, você vai conseguir identificar e quebrar a objeção dela. Entendeu? Você já quebra a objeção dela. Então é importante você estar ligado ali, no seu redor, pra saber o que você vai falar, como é que você vai quebrar a objeção, como é que você vai fazer as coisas na hora de fazer a sua venda, tá? Dentro do nicho que você escolheu. Escolhido o nicho, é importante que você encontre produtos de qualidade. É importante que você encontre produtos que sejam de confiança, que sejam bons, né? Que tenham ali uma estrada já, que não tem uma estrada, mas que sejam bons, sejam de qualidade. Que tenham ali uma, né? Não, uma eficácia, olha, a coisa funciona. Você tem ali um produto de qualidade pra promover. E não só ter um produto de qualidade. Além de você ter um produto de qualidade, você precisa ter ali uma empresa que te dê suporte pra fazer venda como afiliado. Então é importante você... Ah, eu vou escolher aqui o produto da Vitayu. Beleza. Eu vou escolher aqui o emagrecedor da Vitayu. Tudo bem. No emagrecedor da Vitayu, a gente fornece um drive pra você com os materiais que você pode usar pra fazer a sua divulgação. Vai ter ali vídeo pro TikTok, vai ter ali vídeo pro Instagram, vai ter ali criativo pro Facebook, vai ter ali estratégias de venda pra você fazer no tráfego pago, vai ter ali caminhos que você pode usar. O produtor te oferece aquilo, entrega aquilo pra você, pra que você já tenha um material pra você usar. Isso vai te poupar tempo, né? Você vai ficar com o tempo, né? Você vai ter uma economia de tempo ali. Você vai poder focar em outra coisa. E além disso, você pode usar aquilo que o produtor tá te entregando pra modelar e fazer algo até melhor. Você entendeu que o produtor tá te dando ali vídeos para o TikTok pra você fazer o tráfego orgânico. Maravilha. Deixa eu entender a estrutura que o produtor tá fazendo aqui e eu vou criar os meus também. Eu vou criar o meu aqui também. E aí eu criando o meu, eu testo também pra ver se tá melhor ou igual aquele que o produtor me deu. Mas eu pelo menos já tenho alguma ideia de como que aquilo vai funcionar. E aí você pode criar ali. Então você tem aqui a escolha do NIS. Escolheu o NIS, você tem um produto de qualidade. Você tem um produto de qualidade. Tendo um produto de qualidade, você tem o suporte de material, que é o driver. Ainda no produto de qualidade pra promover, além do drive com os produtos, você ainda precisa ter ali o que? Uma gerência de afiliado. Alguém pra olhar pra você e te dar suporte. Alguém pra olhar pra você e identificar como é que você tá se perdendo ali e te botar na linha de novo. Alguém pra sentar contigo e conversar com você. Falar, olha amigão, você tá com esse problema assim, acensado? Vamos resolver isso e tal? Vamos dar um jeito nisso aqui? Vamos. E aí você tem alguém ali próximo. O gerente de afiliado, eu já falei isso daqui, vou repetir novamente. O gerente de afiliado é uma profissão que pouquíssimas pessoas fazem e tem muito mercado pra atingir. Você precisa ser expert em tráfego pago? Não. Você precisa ser expert em copy? Não. Mas você precisa ter uma noção de mercado, saber o que acontece no mercado pra poder fazer aquilo ali. E aí a partir disso, você vai fazer o relacionamento com o seu cliente. Fazendo a ponte entre o produtor e o afiliado. Você tá entre os dois ali. Certo? Então você tem essa comunicação ali. Você precisa ter um gerente de afiliado no meio do caminho. Na Vita You a gente oferece isso. Tem ali o gerente de afiliado. Tem alguém ali que olha pra você. Tem alguém ali que tá olhando pra você. Tem alguém ali que tá prestando atenção. Tem alguém que tá comunicando com o produtor e entendendo o que precisa e o que não precisa. Além disso, é importante o quê? Você ter ali esse contato. Igual eu tô fazendo aqui com vocês. Eu tô criando um contato com vocês. O Café com Afiliado, hoje por mais que seja o primeiro vídeo dentro da Vita You. Se você ainda não viu o Café com Afiliado e não entende o funcionamento dele. Você pode ir no meu canal. O link tá aqui embaixo na descrição. E ver que o Café com Afiliado é um momento pra gente bater papo. Pra eu trocar ideia contigo. Pra eu levar insight, levar inspiração pra você que tá aí do outro lado sozinho. Começando o seu dia. Pra poder fazer as suas vendas. Então eu tô aqui trazendo inspiração, trazendo ideia, trazendo coisas pra você. Pra que você possa fazer aí do outro lado e você possa evoluir como afiliado. É a nossa daily aqui. É todo dia. Nove horas da manhã a gente senta, troca uma ideia. Você vai, volta aqui no outro dia. Se você quiser trazer dúvida, você traz. A gente tá aqui conversando. Então é importante também, não só ter um produto validado, ter um drive com os materiais, ter um gerente de afiliado, você ter um encontro com diário, quinzenal, semanal, dia sim, dia não. É importante ter esse encontro. Porque o afiliado que tá aí do outro lado, você que tá aí do outro lado, afiliado, que tá me vendo falar aqui no YouTube agora, na grande maioria dos casos, você fica sozinho aí do outro lado. Geralmente você fica num quarto, fica num espaço só seu ali, olhando pro computador o dia inteiro. Você fica aí sentado o dia inteiro, as pernas doem. Se você for uma pessoa mais nova, os seus pais ou parentes não entendem o que você faz. A grande maioria não entende. Tem um pai ou outro ali que entende e tal. Mas você tá aí do outro lado sozinho. O café com o afiliado é pra isso. É pra gente trocar ideia de manhã cedo. Entendeu? É pra gente conversar aqui de manhã cedo. Você traz as suas questões, traz as suas perguntas, a gente troca ideia. E eu tô respondendo aqui, ó. Olho no olho, frente a frente, olhando pra você que tá aí do outro lado. Prestando atenção em você aí, prestando atenção em você aí do que, como é que estão as coisas. Beleza? Testar é a chave, isso aí, Ana. Bom dia, caveira. Verdade, não tem como dividir, é ruim. Você tá trabalhando sozinho. Então, tipo, você já escolheu o seu produto, já viu que o seu produto é de qualidade, já viu que ele tem um drive, já viu que ele tem ali um gerente de afiliado pra te ajudar. Tem encontro semanal ou diário, igual eu faço aqui, eu faço todo dia. Todo dia, 9 horas da manhã, eu tô aqui. Todo dia, 9 horas da manhã, eu tô aqui fazendo o meu encontro. E aí, é a forma da gente se conectar, de eu ficar mais próximo de você, de eu entender como é que as coisas estão fazendo pra gente fazer o negócio acontecer. É proximidade. Eu sei o quanto é difícil ficar, pô, na frente do computador o dia inteiro, trabalhando. E, pô, às vezes os troços não dão certo, as coisas não funcionam, e aí você fica, caraca, não é possível, será que só eu que não sei fazer? Porque tá todo mundo se dando bem na internet. Você abre o Instagram e ninguém erra. Então, a gente tá aqui trocando ideia, filho. Ao vivão, trocando ideia aqui, ó, todo dia. Então, é importante você ter essa proximidade. Isso tudo dentro do produto pra você escolher. Tudo isso que eu tô falando é dentro do segundo item, pra você escolher o produto certo. Tudo isso. Tá? O terceiro passo é você construir a sua audiência, construir o seu canal de comunicação. É uma construção, você precisa construir aquilo. Você é bom de vídeo? Vai pro TikTok, faz vídeo, edita vídeo, publica no TikTok, consistência, no horário, direitinho, faz ali as edições, coloca. Vai embora. Ah, não, eu sou bom de texto. Cria blog. Cara, hoje em dia você cria blog com chat GPT, mole, mole, fácil, fácil. Mole, mole, fácil, fácil. Você cria ali, ajusta, pum, coloca lá no WordPress, sobe o seu blog e com duas semanas a sua coisa já tá entregando já orgânico. Uma semana e meia, duas, seus artigos já estão entregando. A partir daí é só otimizar e fazer a coisa acontecer. E aí você vai fazendo ali, pô, mas eu sou bom de criativo, eu sou bom de fazer imagem. Beleza, então cria imagem, faz um pacote do Canva, vende pra outra pessoa, usa aquilo dali. Entendeu? Então assim, constrói a sua plataforma, constrói o seu LCS, constrói o seu canal de comunicação. Eu sou muito bom em tráfego pago. Porque eu me especializei nisso tem 5, 6 anos que eu faço a mesma coisa. Por isso que eu sou muito bom. Às vezes você tá indo ali, não é o teu lance ser analítico. E tá tudo bem você não ser analítico. De repente você é bom aqui no desenrolo, na conversa. E aí você pode ir pra um tráfego do WhatsApp. No X1 ali, conversando, você sabe fazer pergunta aberta, pergunta fechada. Você sabe direcionar o cara até a venda. Você tem essa facilidade. Pum, WhatsApp, vai pra lá. Use o tráfego pago só pra empurrar pro WhatsApp ali. Vai ficar baratinho, você vai, desenrola e venda. Às vezes você é bom ali na construção de vídeo. Pô, faz um canal no YouTube. De react, de documentário. Crie um canal no YouTube, bota uma narração. Não precisa nem aparecer. Bota uma narração, escolhe o tema. Cria ali, faz a edição, publica com constância. O YouTube é constância. Se vocês percebem, eu falo. Todo dia, 9 horas da manhã, café com afiliado. É constância. Eu tô entregando aqui todo dia. O algoritmo tá entendendo isso. Ele tá entendendo aqui. É constância. É igual um programa de televisão. Você não liga aí a Globo? Ou, sei lá, outro canal qualquer? Você não liga ali? Ah, de manhã cedo passa o Bom Dia Brasil. Depois passa a Ana Maria Braga. Depois passa o jornal lá do meio-dia. RJTV, SPTV, sei lá, esses jornais do meio-dia. Depois passa o jornal hoje. Depois passa o... Sei lá, não sei se passa a novela ainda. Não sei mais o que faça agora. De tarde começam as novelas. De noite é o jornal. Não tem a programação certinha. E o YouTube é a mesma coisa. Você tem ali a sua programação certinha. Tem um troço aqui no meu olho, cara. Entrou um negócio aqui no meu olho. Tá me incomodando. Olha aí, ó. Macedo. Eu tava pensando em criar um canal no YouTube ou um perfil no Instagram pra mostrar o passo a passo da minha trajetória usando um produto de emagrecimento e provar na prática que o produto funciona. Pra isso, tenho que escolher um produto e me dedicar. Seria uma boa, pois eu ia perder peso e criar autoridade pra poder indicar. Perfeito. Isso no marketing se chama jornada do herói. Você tá criando uma história sua aonde você tá um pouco acima do peso e quer diminuir o seu peso. Então você vai documentar essa jornada. Jornada do herói. Você vê isso nos filmes da Marvel. Você pega aí os Vingadores aí tá lá o Homem de Ferro na nave lá todo arrebentado não quer voltar pra mais lugar nenhum e tal. Aí o nego vai lá, resgata o cara. O cara tá na casa dele. Tá quieto. Não quer se meter com ninguém. Aí vai lá o Capitão América, o Hulk vai todo mundo lá e fala Irmão, vamos lá que a gente tem uma parada ali pra resolver com o maluco roxo que rouba a joia da gente. Vamos lá. Aí ele não, não quer e tal. Aí ele vai, chega no final resolve tudo morre é o herói. jornada do herói. O filme de Vingadores é tudo jornada do herói. Você tá criando a sua jornada do herói. Você pode começar isso ó depois você me manda uma mensagem que tem vídeo modelo disso você coloca lá começa o dia hoje hoje é tal dia pau aí você vai lá, tira uma foto mostra você fazendo um exercício tomando medicamento fazendo ali o uso do nutracêutico fazendo o que você precisa fazer e aí você vai documentando aquilo a tua rotina não só vai te dizer que o produto é bom vai te dar mais autoridade pra vender o produto como você mais cedo vai acabar inspirando outros homens e outras pessoas a fazerem o mesmo você vai criar uma comunidade a sua volta de inspirar outros homens outras pessoas que vão estar vendo você ali a fazer o mesmo e ó se prepara vai ter uma galera dizendo que não serve pra nada vai ter uma galera vai ter os haters de plantão lá deixa eles falarem faz parte é até bom que dá engajamento deixa eles falarem não tem problema não é mais engajamento só deixa e continua fazendo e aí você vai pegar vai criar ali vai tomar o medicamento faz a tua rotina no youtube mostra ali como é que é como é que é o antes depois faz ali um vídeo uma vez por semana duas vezes por semana contando o seu dia a dia do que você fez pode fazer o vídeo narrado se você não quiser ir falando com a câmera você pode ir se filmando em vários momentos e depois narrar até tem um amigo meu que faz isso só que ele faz na corrida ele corre ele corre lá em Belo Horizonte não sei nem se ele está vendo aqui se ele está por aqui se ele for ver eu tenho um amigo chocolate que corre lá em Belo Horizonte e ele começou a gravar vídeo para o instagram para essas coisas de corrida de corrida e aí o que ele faz ele põe o celular no cantinho aí mostra ele aquecendo ele vai lá aquece faz os exercícios de aquecimento e tal e o celular gravando geralmente até em time lapse aquele que grava mais rapidinho aí ele vai lá e se aquece e tal papapá não sei o que aí daqui a pouco ele filma ele correndo daqui a pouco ele está tomando uma água daqui a pouco ele está voltando para casa ele vai filmando takes ele vai fazendo takes e aí depois ele pega aquilo dali e narra fala aí galera tudo bem poxa hoje comecei meu dia fazendo um aquecimento aqui na lagoa da Pampulha e aí hoje eu vou correr tantos quilômetros o dia hoje está frio e tal não sei o que bababá eu escolhi tal tênis com tal short com tal camiseta para que eu tenha uma performance melhor a minha meta hoje é correr x quilômetros no pace e tal para poder me preparar para tal coisa nesse momento aqui da corrida eu já estou em tantos quilômetros e tal e senti uma certa dorzinha um certo incômodo na panturrilha e tal tive que parar ele vai narrando o vídeo dele ele mesmo narra e no final ele joga o áudio em cima você consegue fazer isso no próprio tiktok mesmo você faz a narração ali mesmo então você já sabe mais ou menos o que você gravou já tem uma ideia do que você vai falar na hora que você coloca os vídeos em sequência você escreve o textinho do lado e vai narrando aperta o botão e vai narrando papapá 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 ah passou um pouquinho para cá passou um pouquinho para lá não tem problema de uma cena para outra não tem problema e aí você faz essa narração e publica você não precisa nem falar de frente para a câmera igual eu estou falando aqui e vai ter uma hora que você vai conseguir falar você vai perder a sua timidez porque você vai acabar acostumando ficar falando você acha que eu já cheguei aqui falando desse jeito todo não você está louco pegar vídeo meu aí no começo está maluco coisa de louco entendeu então você tem que escolher um produto o pior o pior é que eu não sou comunicativo claro que é rapaz é só você narrar ali você vai narrando estou te falando vai errar a primeira vai errar a segunda vai errar a décima vez vai errar a vigésima vez vai ter uma hora que você vai acertar e você vai fazer filhão só tem uma coisa que te impede de fazer isso daí uma só só tem uma coisa que te impede de fazer isso aí essa uma coisa é você mesmo só faz só você está se impedindo de fazer isso aí ah eu não sou comunicativo isso é crença que você tem que quebrar e fazer então quebra a crença e não vou fazer ah é o julgamento filho esquece o julgamento todo mundo julga relaxa tem gente que não está fazendo um terço que você está fazendo e está julgando e não está fazendo ou você acha que não tem nego que vem aqui me julgar também ah lá fica falando o cenário não está bonito não tem lâmpada não tem um backlight não tem não sei o que mas eu estou fazendo filho eu estou aqui o que importa é o que está aqui e o que eu jogo para você o que vai importar para você é o que você está botando no vídeo e o que você está falando naquele vídeo acabou e vai e faz e eu vou querer ver um vídeo seu agora que você está falando o que vai fazer irmão agora eu quero ver dá seu jeito se vira você não é redondo dá seu jeito Douglas tem uma campanha ativa que vende tem uma campanha ativa que vende de um determinado produto o próximo campanha o próximo passo é escalar essa campanha ou subir uma campanha de um novo produto tá vamos lá você tem uma campanha ativa que está vendendo um produto X certo o próximo passo é escalar essa mesma campanha ou subir campanha de um novo produto essa é a pergunta certo só para eu entender aqui a linha do teu raciocínio para ver se eu não estou falando besteira aqui é isso você tem um produto que está vendendo e aí você quer saber se você escala ele ou se você vende um outro produto é isso é isso aí beleza o segundo produto que você vai vender faz sentido com o primeiro o produto que está vendendo você está querendo botar outro produto faz sentido com o primeiro exemplo aqui você tem um produto de emagrecimento o segundo produto é um colágeno por exemplo faz sentido no funil de venda na esteira de produto ou não é outro produto que não tem nada a ver faz sentido então beleza então você pode começar esse aqui está vendendo e aí você pode fazer um remarketing para quem comprou esse produto oferecendo o segundo produto beleza você pode fazer isso então você vai ter aqui o produto A vendendo o produto B faz sentido sentido com o produto A você faz um remarketing desse produto para aqueles que fizeram initiate, checkout e compra do primeiro produto você pode fazer isso você vai criar uma esteira de produtos ah mas aí eu vou fazer isso de um produto só não você pode fazer até de cinco produtos diferentes desde que todos esses produtos aqui façam sentido na esteira de venda desse produto principal isso é importante de você entender em relação a escala imagina a escala como se fosse um ajuste eu não sei qual é a tua idade mas eu vou falar de uma parada aqui um pouco mais velha quem viveu aí nos anos 80, 90 mais pra trás aí um pouquinho lembra do rádio que você ajustava ali o dial no botãozinho ali você ia pra um lado ele chiava até a hora que você pegava o dial você acertava ali a rádio não sei quem quem pegou essa época aqui tá ligado disso a escala é a mesma coisa às vezes quando você tá vendendo um produto com um orçamento de 30 reais você sobe esse orçamento ele sai ali do dial ali e perde aquela conexão então você pode fazer uma escala do produto se você sobe a escala e ele continua tendo o mesmo ritmo de comportamento de venda aí você pode subir a escala e oferecer outros produtos tá então na hora que você for pensar na escala você fala pá eu vou ajustar o dial da rádio aqui ajustei então eu tenho uma campanha de orçamento de 30 reais 50 reais ajustei eu quero subir essa campanha vou botar 100 reais eu tô ajustando o dial aqui eu tenho que achar outra estação onde ele venda e aí ele vai começar a fazer venda ali beleza não achei tô perdendo o meu ROI o comportamento de venda tá mudando tá ficando diferente aqui o negócio beleza então eu volto pro valor inicial deixo ali quietinho esteira de produto vou oferecer outros produtos pra essa mesma audiência a galera que fez initiate check out a galera que comprou tô oferecendo aqui porque eu sei que já tem uma galera interessada em comprar escala subi acertei o dial do rádio pô tá vendendo eu posso vender aqui e colocar uma esteira de produtos também deu pra pegar ideia? faz sentido pra vocês aí que estão aí do outro lado ficou clara a explicação tá de boa pra vocês é isso deixa eu pegar aqui rola um copo d'água aqui pra mim que eu esqueci minha caneca hoje esse mozão traz um copo d'água aqui pra mim que eu esqueci a caneca eu tô seco de sede se ela consegue trazer aqui pra mim então é isso então você precisa fazer sentido se faz sentido Douglas cara já pensa numa esteira de produtos tá meu produto A é esse meu produto B é esse meu produto C é esse meu produto D é esse beleza e aí a galera vai entrando na sua página aqui você vai mostrando os outros ó e aí você pode até fazer uma estratégia um pouquinho diferente um pouquinho diferente às vezes o seu produto A é um produto mais caro tá às vezes o seu produto A é um produto mais caro o que você pode fazer pegar um produto B, C, D e E bem barato bem barato aonde você talvez nem tenha ROI bem baratinho as pessoas compram e aí você já entende que aquelas pessoas que compraram aqueles produtos tem interesse naquele assunto nicho produto que você tá entregando e são potenciais clientes do produto mais caro tá você já viu isso aí no Instagram quando você entra lá e tem um cara vendendo template do Canva por R$19,90 e aí daqui a pouco aparece pra você curso de Elementor por R$59,90 e aí daqui a pouco aparece estrutura própria por R$97,00 e aí quando você vê você tá comprando um curso de tráfego do cara e você nem sabe de onde que veio o cara veio te carregando de lá pra cá obrigado meu irmão duas obrigado e aí minha filha vai lá mamãe vai você quer participar da live você quer participar da live minha filha hum vem cá vamos dar um oi aqui vamos dar um oi pro pessoal só que tem um microfone aqui minha filha vai dar ruim vem cá pronto vamos dar um oi ali ó dá oi lá dá oi lá pro pessoal pronto deu oi pronto vai olha lá mamãe vai olha lá olha quem chegou quem chegou olha lá quem chegou pronto tivemos visita aqui entendeu pegou a ideia Douglas então pra gente celebrar essa ideia vamos tirar o nosso print vamos lá todo mundo tirando print aí marcando arroba Vinicius Teixeira lá no Instagram vamos lá vamos tirar esse print aí vamos comemorar essa ideia aí vamos tomar esse café junto beleza tira o print aí vai beleza maravilha show show respondida a sua pergunta meu querido então é isso tá vamos lá criei ali minha base vou criar conteúdo eu vou criar conteúdo por exemplo no caso do Macedo aí no caso do Macedo por exemplo Macedo aí tá querendo criar a história dele é um conteúdo extremamente valioso é um conteúdo de cara que vai gerar muita conexão vai gerar valor vai gerar curiosidade vai gerar tudo é um conteúdo extremamente valioso e vocês veem isso em outros perfis deixa eu contar um segredo pra vocês talvez vocês não saibam e isso eu me incluo nele tá só pra vocês terem ideia se você não for um Kardashian não for um Neymar não for um Cristiano Ronaldo não for assim um Elon Musk mano relaxa assim relaxa ninguém tá preocupado não faz 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 vai fazendo e eu me incluo nisso tá não sou tô aqui no mesmo barco eu me incluo nessa parada aí faz gere um conteúdo de valor o que você tá fazendo o que você tá querendo fazer aí Marcelo é conteúdo de valor é conteúdo de valor você tá trazendo conteúdo de valor pra homens pra mulheres pra quem vai se inspirar em você pra fazer alguma coisa você tá gerando um conteúdo de valor mano então assim é importante você fazer isso é importante você trazer esse tipo de conteúdo pra dentro da sua plataforma pra dentro do seu dentro do seu ambiente dentro do seu ecossistema entendeu então gere conteúdo de valor filho o conteúdo no marketing digital filho é a chave é conteúdo é trazer conteúdo é você tá ali comunicando falando fazendo tá ali você tá fazendo isso entendeu esse é o é o quarto passo aí da nossa conversa aí certo e o quinto passo pra gente encaminhar aqui pro nosso final aqui pro nosso bate-papo é você usar tráfego não precisa ser tráfego pago você pode usar o tráfego orgânico o tráfego orgânico cara você vai colocar seu tempo você vai colocar sua dedicação ali então o que que você vai fazer você vai colocar o seu tráfego orgânico é se ou você vai estudar esse ou vai estudar busca de palavras hoje em dia o tik tok é uma plataforma de busca use o tik tok como uma plataforma de busca quer ver só faz um teste terminando aqui a live acessa seu tik tok bota lá na barra de pesquisa pesquisa por sei lá aluguel de apartamento na cidade e coloca o nome da cidade você vai ver que vai aparecer vídeos relacionados daquilo você vai ver que vai aparecer conteúdo relacionado daquilo aí você vai estudar aquilo vai colocar aquilo pra funcionar a coisa vai acontecer vai ter um vídeo que vai viralizar vai ter um vídeo que vai chamar atenção vai ter um vídeo que vai dar gás e você vai fazer suas vendas a gente aqui mesmo tem história de afiliado que faz tik tok e já bateu aí 100 mil já já tá indo embora fazendo vídeo já falei algumas vezes o tik tok tá numa parte inicial é um bebê ainda diferente do facebook do instagram que já tá maduro ele não ainda tá crescendo então é importante você saber usar as ferramentas entender as ferramentas e usar a seu favor traz tráfego você não precisa levar gente pro teu tráfego não adianta você ah eu vou abrir um perfil do tik tok não vou postar vou postar de vez em quando ou então vou abrir meu site ali vendendo um produto e não vou levar tráfego pra lá não vai chegar ninguém ninguém vai olhar é igual você abrir a loja numa rua lotada de gente que ninguém tá olhando pra você ninguém vai olhar beleza? então assim é levar tráfego tem que direcionar tráfego ah eu não sei tráfego pago cara tem na internet tem vídeo no youtube tem vídeo no meu canal tem um treinamento o link tá aqui embaixo estuda aplica cai de cabeça naquilo e faz ó ontem eu conversei com um amigo ele me ligou de noite o cara pô tá num ramo ele falou cara montei minha loja aqui meu e-commerce o cara passou do dia 20 de dezembro até agora virando noite de noite ele meteu a cara e tá fazendo acontecer filho tá fazendo acontecer criou lá a loja dele ele criou o e-commerce dele fez agora no final ele falou cara olha aqui o que você acha como é que tá isso aqui o cara se virou sozinho fez lá o que você acha da tua opinião aqui o que a gente pode fazer e tal mas o cara já fez sensacional pô tá doido sensacional maravilhoso certo? então é ficar no esquema e não dá mole beleza? e se você tá procurando um produto pra se afiliar saúde e beleza que tem que tem ali produto de qualidade que tem base que tem uma equipe de suporte que tem drive pra afiliado que tem encontro que tem tudo você pode começar agora mesmo aqui no link aqui só escanear o link só escanear o QR code aqui e se afiliar o produto tá começando agora abrindo pra afiliação tranquilo você vai tá nadando ali sozinho no produto aqui cadê? aqui só pegar aqui escaneia com QR code vai lá pede afiliação já se afilia o produto sexta-feira agora o drive já tá abastecido com página de venda pré-cell quiz já tá tudo abastecido tá pronto lá sexta-feira agora começa a entrar material de divulgação terminando o nosso bate-papo aqui eu vou entrar numa reunião com o pessoal pra sexta-feira esse material já tá no drive pra você que tá aí do outro lado fazer o seu canal do tiktok fazer os vídeos do short aqui do youtube divulgar esse canal já vai ter você não vai poder dizer ah a gente não tem material pra divulgação tem 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 vai tá ali com força com força isso é algo que nenhum nenhuma empresa entrega do jeito que a gente vai entregar toda sexta-feira de manhã tem material novo no drive toda sexta-feira você vai usar tá ali vai ter lá explicando como é que você pode fazer também se você quiser fazer tem lá explicando faz desse jeito tá explicado tá lá então já se afilia aqui ó pra cá tá e se você quiser aprender mais sobre tráfego pago se aprofundar no tráfego pago de verdade entender o algoritmo entender como funciona não é apertar botão você vai entender como é que funciona porque você já percebeu que eu explico eu tô aqui explicando pra que você entenda eu não tô aqui fazendo tudo muito difícil pra ficar deixando você agarrado comigo não tô te explicando eu quero que você entenda eu quero que você evolua a segunda temporada do desbloqueando o tráfego pago vai ser vai ser já tá sendo editada pra ser liberada agora essa semana já tem tem até anotado aqui ó botei aqui anotado aqui pra eu poder falar uma, duas, três quatro, cinco seis, sete, oito nove, dez mais dois são doze vídeos só nessa temporada são doze episódios nessa temporada que é de tráfego pago a terceira temporada eu falo de funil de conversão são um, dois, três quatro, cinco seis, sete, oito nove dez episódios na terceira temporada a quarta temporada eu vou falar de inteligência artificial tá esse não tem episódio ainda deve ser uns dez também de oito a dez episódios também falando sobre inteligência artificial pra você afiliado então tem dúvida de tráfego pago não sabe como é que faz quer aprender de verdade entender como é que a máquina funciona e poder aplicar em qualquer lugar já escanei o código aqui ó tá aqui ó escanei o código que garante porque a partir da terceira temporada o preço já vai voltar ao preço normal então não vai ter chororô não vai ter nada tá ali beleza e a afiliação ao produto novo tá aqui você pode se afiliar a ele nesse QR Code aqui também beleza é isso aí tá é isso aí a Ana já comprou tá revendo é isso aí tá então é isso que a gente tem aí hoje pro nosso bate-papo pro nosso pra nossa daily de hoje pro nosso café com afiliado então a gente trocou uma ideia aí sobre os cinco passos essenciais pra você começar a sua jornada no marketing de afiliado né escolha do nicho produto construa sua plataforma online gere conteúdo de valor e direcione o tráfego para a sua plataforma é o percentual de comissão é 60% de comissão no encapsulado tá deixa eu até conferir aqui mas deixa eu só dar um confere aqui que eu acho que é isso mesmo peraí são muitos números deixa eu ver se eu não tô falando besteira aqui peraí deixa eu ver se eu não tô falando besteira aqui deixa eu ver se eu tô falando besteira aqui Tô olhando aqui, é 50%. Tá? Pra começar. Isso aí, depois, a gente pode fazer até algo progressivo. Tá? Mas é isso. Beleza? Então é isso aí, meu povo. Mais um Café com Afiliado chegando ao seu fim. Mais um Café com Afiliado aí finalizando essa terça-feira. Tá? Amanhã a gente tá de volta, às 9 horas da manhã, aqui no YouTube, no canal da Vita You, no Instagram, fazendo a live aqui no Instagram. Eu não consegui assistir a live no Instagram, então não sei como que foi, se de repente deu bom, se não deu, se a coisa ficou meio estranha. Eu não sei. Alguém que assistiu aí no YouTube, depois me diz aí se valeu a pena ou não. Como é que foi isso daí? Como é que foi a experiência? Esse aqui é um teste. A gente tá testando. Beleza? Pra você que fica aí do outro lado, um beijo pra quem é de beijo e um abraço pra quem é de abraço. Tá bom? Valeu, beijão. Até amanhã, às 9 horas da manhã. Fui!